Fala tu, o meu nome é Livre Sem Imersões Literárias e eu vim aqui trazer um livro que eu conheci nos tempos de faculdade para fazer uma atividade, fazer um trabalho na época que valia a nota, uma coisa básica do dia a dia, de todo graduando. E esse livro me impactou de uma tal forma porque falou justamente do porquê este canal existe. A gente vai ler hoje Como Romance, do Daniel Penac. Esse meu exemplar aqui é da editora Rucco, não sei se ele continua sendo editado pela Rucco, mas hoje o nosso papo é sobre Como Romance. E se eu falei para você que ele tem a ver com o propósito desse canal existir, então você já deve imaginar mais ou menos sobre o que esse ensaio fala. Se você quiser saber mais sobre esse livro, puxa teu banco, bora papiar. Só antes de a gente começar a falar do livro, deixa eu te mostrar a contracapa, a quarta capa dele. É assim. Não tem os testemunhos de editores de jornal, de revista, best-seller, nada disso. E vem com manual, uma espécie de dez mandamentos do leitor, os direitos imprescritíveis do leitor. O direito de não ler, o direito de pular páginas, o direito de não terminar um livro, o direito de reler, o direito de ler qualquer coisa, o direito ao bovarismo, doença textualmente transmissível, o direito de ler em qualquer lugar, o direito de ler uma frase aqui, outra ali, o direito de ler em voz alta e o direito de calar. Já sabemos, então, que fala sobre leitura. Do que trata como romance? Daniel Penac é um ensaísta, professor, estudioso, do ato de ler. E escreve esse ensaio, que é uma delícia, uma delícia, falando de um assunto tão complexo que é o gosto pela leitura. De uma forma leve, divertida. Em vários momentos você dá aquelas risadinhas, assim, você se compadece, porque ele vai trazer muito de autobiográfico aqui, a respeito da vida dele mesmo, como ele se tornou um leitor. E o filho dele, filho mais velho, ou o único filho, ele não deixa isso claro, mas o rebento dele, que num princípio era apaixonado por aquela leitura feita ao pé da cama, papai e mamãe modulando voz para contar as histórias, e de novo, quero mais, não, repete essa história. E quando cresce, se torna adolescente, a leitura se torna um peso, uma obrigação, porque a escola enche a gente, e como professora eu me identifico muito com isso, infelizmente, a escola enche a gente de demandas, de tarefas a respeito da leitura, que muitas vezes tira o prazer de ler. Então, o Daniel vai falar sobre esse mundo da leitura, e de que jeito a gente pode recuperar o gosto por ler, e o gosto por estar imerso às narrativas, aqui ele está falando expressivamente de textos narrativos, a leitura no seu sentido mais primário, de contação de histórias. E ele fala justamente que a gente é um bicho que, desde que se entende por vida orgânica sobre essa terra, conta histórias, e nós o tempo todo estamos nos interessando por ouvir outras histórias. O Daniel vai aqui passar por alguns momentos, algumas fases, nessa explicação, mas nesse comentário, do porquê que a gente perde o fascínio pelo livro, e de que maneira a gente pode retomar. Ele começa, ele divide o livro em três partes, principalmente, em três grandes partes. O nascimento, quatro, o nascimento do alquimista, que vai exatamente contar esse princípio, todo ser humano que entra em contato com a leitura na tenridade, através da voz e dos olhos dos outros, e depois adquire sua própria autonomia, ele compara um alquimista. Depois, é preciso ler o dogma, que é o que nós mais ouvimos na escola, e professores insistem ainda em falar dessa forma, quase como uma imposição. Dar a ler, que ele vai comentar principalmente a história de um professor que decidiu não focar no princípio do ano letivo com uma turma de ensino médio lá da França. É bom lembrar, Daniel Penac é francês. Uma turma de ensino médio ali dos seus anos 80, anos 90, talvez. Ali da França, pessoas que passaram por todas essas fases, gostar de ler, de perder o interesse por livro. E esse professor, eu de novo me vi inspirada por ele. Esse professor resolve ler, começar o ano letivo lendo para os seus alunos, que num primeiro momento estranham, mas o fascínio da leitura estava lá latente, a história, o gosto por ouvir uma boa história estava ali adormecida, e esse professor, que não vai abrir mão do programa, que não vai abrir mão do currículo, que a gente chama aqui, mas esse professor vai tentar subverter um pouco essa ordem e vai dar a eles essa volta do desejo de ler, do desejo de entrar em contato com uma nova realidade. Porque é isso que a gente faz, a leitura nos leva a entrar em contato com novas realidades. Sejam realidades virossímias, sejam realidades fantásticas, mas é o papel que a leitura faz nas nossas vidas. E o último, a última parte do ensaio, o que lemos quando lemos, que ele vai explicar cada um desses mandamentos do leitor, desses direitos que o leitor tem. Antes de passar algumas partes, eu queria, quero na verdade, ler para você algumas partes do livro que eu achei muito interessante, como eu falei no início do vídeo, esse livro foi recomendado para a gente, e aqui eu até marquei. Isso aqui é um número de telefone antigo, ele não vale mais não, mas ó, vou chegar mais pertinho, ó, 2003, ano que vem, 20 anos. Ai meu Deus, hoje a gente se sente assim, é exatamente quando a gente se sente meio, nossa, o tempo passou isso tudo. Eu acho que eu estava no português 3, português 4, não me lembro, e a professora da época, professora Maria Tereza, pediu que a gente, se pudesse, lesse esse livro, comprasse, enfim, para fazer uma resenha. Ela estava realmente ensinando como se escreveu uma boa resenha, e ela passou alguns textos, alguns livros, que ela gostaria que a gente resenhasse. O primeiro livro era bem técnico, falava sobre o ensino de língua portuguesa, se eu não me engano, da série Contexto, e o segundo livro foi esse, como romance que, né, está falando sobre o ato de ler. A primeira resenha correu tudo bem, era um livro técnico, eu sabia o que tinha de fazer, e nessa aqui eu fiquei encantada, justamente pelo fato da, de como o Daniel se propõe a conversar sobre uma coisa que seria própria para o professor, né, que seria do mitier, assim, da galera, principalmente de quem é de letras, na verdade, né, os outros professores também vão sempre insistir que é preciso ler, mas quem mais bate nessa tecla não adianta professor de língua. E o Daniel escreve de um jeito tão particular e te aproxima tanto dele, como se estivesse batendo papo contigo mesmo, sabe? E isso me encantou. E aí eu li a primeira vez, fiz a minha resenha, tirei uma nota muito boa, e depois de um tempo eu li de novo, e depois de um tempo eu li de novo, e aí quando eu comecei, antes de a gente ter o canal, eu já tinha um blog, e aí eu fiz a resenha para o blog desse livro. E desde então, eu, lendo outras coisas, o livro ficou ali dentro da estante, e eu, caramba, eu preciso levar essa resenha para o canal? Preciso falar de Daniel Penac no canal? E aí eu li de novo. E me encantei, novamente. O livro tem apenas, e tão somente, 167 páginas. Como eu estou falando, é um ensaio. Ele não é um tratado. Mas os capítulos, né? As partes do livro, sim. Abrindo aleatoriamente só para você ver o tamanho. Outra parte. Vou abrir aleatoriamente só para você ver o tamanho. Ó, ó, olha isso. A parte 11, a parte 12. É muito, é muito breve. Traz muita, muito ourinho. Aqui tem muito ouro, sabe? Muita, muita verdade. Muita coisa que a gente pode se inspirar. Mas é muito breve. Então, eu acho que, não sei, uma hora e meia, duas, você fecha esse livro com tranquilidade. Não é fazendo nem leitura dinâmica, não. É lendo mesmo. O que direi eu? O Daniel é um cara maravilhoso. É um cara maravilhoso nesse sentido de saber te conquistar. Falando, né, de leitura, uma coisa que te é cara. Porque, para mim, leitura é uma coisa muito cara. No sentido, né, nessa sensação de ser importante, fundamental. Ler, para mim, é algo muito caro. E ele te leva por esse caminho e você fica extasiado. Porque você quer imitar esse professor que pegou um caramaço de 400, 500 páginas para ler para os seus alunos ao longo de um ano letivo e você quer ver os seus alunos despertarem aquele interesse por novas histórias e pedir para você trazer outros livros. Eu quero isso. É uma coisa que eu anseio ver nos meus, sabe? Acredito que todo professor que se preze a isso também tenha esse desejo. É você sair daqui se libertando dos dogmas da leitura, se libertando um pouco de algumas obrigações impostas de forma tácita, talvez, como leitor. E também, se você é professor, você se sai daqui inspirado. Lá no Alquimista, né, o nascimento do Alquimista, ele começa o texto falando assim. O verbo ler não suporta o imperativo. A versão que partilha com alguns outros. O verbo amar, o verbo sonhar. Bem, é sempre possível tentar, é claro. Vamos lá. Me ame. Sonhe. Leia. Leia logo. Que diabo? Estou mandando você ler. Vá para o seu quarto e leia. Resultado? Nuno. E eu concordo. Eu acho que a leitura não pode ser algo imposto à pessoa. Você deve conquistar a pessoa para a leitura. Porque toda vez que você impõe algo que deveria fruir como um prazer, ou ser um hobby, essa obrigação tira todo o brilho, né? Tira toda a consideração, tira todo o fascínio, todo o encantamento. Então, eu concordo com o Daniel nesse sentido. Ainda dentro desse capítulo, outra passagem que me chamou a atenção. Assim, ele descobriu a virtude paradoxal da leitura, que é nos abstrair do mundo para lhe emprestar um sentido. Você, enquanto está lendo, o mundo pode estar caindo. Se a leitura te pegou de jeito, você não larga. Você quer saber o final. Você quer saber até onde vai. O mundo pode estar desabando. E, ao mesmo tempo, te dar um sentido de vida, né? Você entrando em contato com essas outras realidades. Enquanto que hoje, os adolescentes são clientes totais de uma sociedade que os veste, os distrai, os alimenta, os cultiva. Onde florescem os McDonald's e as marcas de jeans, entre outros. Nós íamos a festinhas, eles saem para as boates. Nós linhamos livros, eles devoram cassetes. Venha nos noventos aqui. Nós adorávamos comungar sobre os auspícios dos Beatles. Eles se fecham no autismo dos Walkmans. E a gente vê essa coisa estranha. Bairros inteiros confiscados pela adolescência. Gigantescos territórios urbanos consagrados às deambulações adolescentes. O livro foi escrito em 92. Lançado pela primeira vez aqui no Brasil, se eu não estou enganada, em 98. Ele foi a minha edição de 2003 mesmo. Então, aqui, o Daniel vai fazer um retrato do adolescente dos anos 90. Esse adolescente que está descobrindo, talvez coisas que a geração anterior, a geração dos anos 80, não viveu. É um adolescente meio desajustado. Me lembro porque eu não era adolescente nos 90, mas basicamente toda a minha infância e parte do início da adolescência eu passei nos 90. Então, me lembro de ouvir isso. Era um adolescente meio sem perspectiva. E não tínhamos a internet ainda para substituir os Walkmans nesse isolamento que ele está falando aqui. E eu não sei se a gente pode dizer que os adolescentes dos 90 leram menos. Eu não tenho esse dado. Mas o que eu sei é que, sim, as nossas distrações eram diferentes. E se eu conversasse com colegas que hoje têm a minha idade, que hoje somos bem adultos, éramos crianças, barra adolescentes lá atrás, não eram todos que, de fato, se dedicavam aos livros. E muito disso é o que a gente reclama dos adolescentes hoje. É muita informação. Sendo bombardeados por muita informação. Muitas vezes não conseguem a habilidade de se concentrar. Hoje a gente vive muito isso nessa era de vídeos curtos, músicas rápidas, tudo é consumido de forma muito rápida. E, às vezes, um livro que vai demandar tempo, porque não é só o tempo da leitura, mas também o tempo da compreensão, se torna um verdadeiro desafio. E é aí que a gente precisa se debruçar para entender e conseguir criar as estratégias para atrair atrair esses meninos de volta para a leitura, atrair esses meninos de volta para a calma. Porque hoje está todo mundo muito apressado. A verdade é essa. E quando não é o processo acusatório contra a televisão ou o consumismo, fala-se da invasão eletrônica. E se a culpa não é dos joguinhos hipnóticos, é da escola. A aprendizagem aberrante da leitura, o anacronismo dos programas, a incompetência dos professores, a decadência dos prédios, a falta de bibliotecas. E o que mais ainda? Assim, o orçamento do Ministério da Cultura, uma miséria. E a parte infinitamente pequena reservada ao livro nessa bolsa microscópica. Como é que vocês querem nessas condições que o meu livro, meu filho, que minha filha, que nossos filhos, que os jovens leiam? Além do mais, leia-se cada vez menos de maneira geral. É verdade. A gente sempre tem um dedo apontado para algum lugar. Por que que não leem? Ah, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo ou outro. Está todo mundo certo e está todo mundo errado. Porque não é apontando um culpado ou vários culpados que a gente consegue abarcar todas as situações que levam. E isso nos anos 90, ele falando dos adolescentes que ele conhecia, que eram os adolescentes franceses, a gente pode naturalmente puxar esse fio para os dias de hoje, para o século XXI, e para os adolescentes com os quais a gente convive. E não mudou muita coisa. A gente ainda continua culpando os mesmos atores. E o que fizemos para modificar? Se como se costuma dizer meu filho, minha filha, os jovens não gostam de ler, ou melhor, não amam a leitura, e o verbo é justo porque se trata bem de uma ferida de amor, não é preciso incriminar nem a televisão, nem a modernidade, nem a escola. Ou incriminamos tudo isso se quisermos, mas somente depois de nos termos colocado nesta primeira questão. O que foi que fizemos daquele leitor ideal que ele era naquele tempo que representávamos de uma só vez o papel de contador e do livro? Retornando àquela ideia do leitor de pequeno que se encantava com as vozes moduladas de quem lia para ele, que se encantava com os mundos imaginados e depois que adquiriu autonomia se encantava com as primeiras letras que conseguia reconhecer as primeiras palavras o que foi feito desse leitor ideal. É isso que ele começa a questionar, a gente ainda está na primeira parte e, como eu falei, a gente pode culpar um monte de coisas, mas o que a gente está fazendo para modificar? Porque não basta só apontar, né? A gente precisa sair dessa posição de ficar apontando, de ficar acusando e só isso não vai trazer esses meninos para esse momento de concentração, esse momento de respiro. Ele é um público implacável e excelente. Ele é, desde o começo, um bom leitor que continuará a ser se os adultos que o circundam alimentarem seu entusiasmo em lugar de pôr à prova sua competência, estimularem seu desejo de aprender antes de lhe impor o dever de recitar, acompanharem seus esforços sem se contentar de esperar na virada, consentirem em perder noite em lugar de procurar ganhar tempo, fizerem vibrar o presente sem brandir a ameaça do futuro, se recusarem a transformar em obrigação aquilo que era prazer, entretendo esse prazer até que ele se faça um dever, fundindo esse dever na gratuidade de toda aprendizagem cultural e fazendo com que encontrem eles mesmos o prazer nessa gratuidade. o que ele tá e até uma passagem até engraçadinha ele fala que muitas vezes a escola se comporta como se desse pro garoto pra garota pra pro adolescente o livro agora você vai ler e fica ali esperando despreita e na primeira virada de esquina o que que você achou? o que que isso significa? a gente o tempo todo tá botando esse a compreensão textual à prova. Há momentos, claro, a gente precisa estimular a leitura no sentido de botar esses meninos pra não serem leitores de codificadores. A gente vai puxar né um pouco esse o que que o autor pode estar querendo dizer com isso? A gente tem momentos desse estímulo mas o tempo todo autocrítica o tempo todo então aqui o Daniel fica batendo nessa tecla muitas vezes o adulto na figura do professor ou na figura do pai procura o tempo todo cutucar esse cara essa garota e aí não o que você achou mas o que quer dizer? Agora faz o fichamento agora é isso agora é aquilo e a gente tá tão ocupado em produzir nota quando nota muitas vezes não significa muita coisa pois é autocrítica que bate aqui agora a gente já tá na parte do é preciso ler o dogma o dogma tem aqueles que nunca leram e tem vergonha os que não tem mais tempo de ler e que cultivam um remorso aos que não leem romance só livros úteis ensaios obras técnicas biografias livros de história aos que leem tudo e não importam o que e que devolam e tem olhos que brilham aos que só leem os clássicos meu senhor porque não há melhor crítica do que a peneira do tempo os que passam a sua maturidade a reler e aqueles que leram o último livro tal e o último tal outro porque é preciso o senhor sabe estar atualizado mas todos todos em nome na necessidade de ler o dogma inclusive aquele que se não lê mais hoje afirma que é por ter lido ontem acontece que ele tem de agora para frente seus estudos deixados para trás e sua vida bem sucedida graças a ele é claro e é dos que não devem nada a ninguém mas reconhece de bom grado que esses livros de que não precisa mais são bastantes úteis mesmo indispensáveis é indispensáveis mas é preciso entretanto que esse garoto me dê isso na cabeça o dogma ele relaciona a necessidade de ler que é o que ele está usando a palavra aqui com doutrina e para mim doutrina muitas vezes se a gente não toma cuidado se transforma em prisão e eu creio que seja essa a interpretação que ele está dando da palavra dogma aqui pelo contexto é preciso ler para que a leitura seja de clássicos seja de livros atuais e a gente sabe que existem leituras e leituras livros de qualidade e livros de qualidade muito questionáveis inclusive ele vai falar sobre isso aqui também são feitos apenas para um nicho de mercado e que não vão acrescentar absolutamente nada na vida de ninguém mas é preciso ler para ler para se embevecer para se assustar para ficar curioso para se estimular para no fim aprender mas é no fim é a ponta muitas vezes esse é preciso ler é preciso ler meus alunos me perguntam mas como é que eu estudo como é que eu aprendo a escrever melhor eu falo lendo e é verdade quanto mais a gente lê mais vocabulário a gente adquire isso é natural e a gente acaba já falei isso várias vezes aqui no canal e várias vezes para eles a gente acaba muitas vezes imitando os autores de quem a gente gosta mas eu preciso a partir desse momento só ler não basta só dizer lendo você vai aprender eu preciso pegar na mãozinha não importa a idade desse aluno pegar na mãozinha e vem vem comigo vem que eu vou ler para você isso é uma das coisas que e esse livro só veio para corroborar esse desejo que eu estou de modificar um pouco minha estrada nos próximos bimestres vamos ver se eu vou conseguir ora o garoto já tem isso na cabeça nem por um segundo ele questiona o dogma é pelo menos o que parece aparece claramente na sua dissertação assunto o que você pensa desta exortação de Gustavo Flaubert a sua amiga Louise Collet leia para viver o garoto está de acordo com Flaubert o garoto e seus colegas e suas colegas todos de acordo Flaubert é razão uma unanimidade de 35 redações é preciso ler é preciso ler para viver e é mesmo essa absoluta necessidade de leitura o que nos distingue do animal do bárbaro do bruto ignorante do secretário histérico do ditador triunfante do materialista insaciável é preciso ler é preciso ler e aí vem uma série de é preciso ler para sempre com um objetivo e o professor fica animado porque os alunos acabam correspondendo ao que ele espera ouvir a gente fica que nem um cachorro correndo atrás do ralo não sai do lugar o que eu espero a mulher do professor falando para ele dentro desse dessa imaginação que o Daniel está fazendo aqui o que eu espero é que eles desliguem seus Walkmans e se ponham a ler de verdade o professor falando aí a esposa diz nada disso o que você espera é que eles apresentem boas fichas de leitura sobre romances que você lhes impõe que interpretem corretamente os poemas de sua escolha que no dia do exame analisem finamente os textos da sua lista que comentem judiciosamente ou que resumam inteligentemente aquilo que o exaluminador lhes enfiará debaixo do nariz nessa manhã mas nem o exaluminador nem você nem os pais aspiram verdadeiramente a que esses meninos leiam eles também não desejam o contrário note bem o que eles desejam é que eles se saiam bem nos seus estudos ponto é tudo de resto eles tem mais o que fazer além disso o Flaubert também tinha mais o que fazer se ele mandava Luiz aos livros dela era para que ela o deixasse em paz o deixasse trabalhar tranquilo sua bovarrie e não que lhe fosse fazer um filho pelas costas essa é a verdade você sabe muito bem leia para viver na pluma de Flaubert quando escrevia a Luiz queria dizer bem claro leia para me deixar viver você explicou isso aos seus alunos? não? por quê? ela sorri põe a mão sobre ele sobre a mão dele é preciso enfrentar meu bem o culto do livro passa pela tradição oral e nisso você é mestre o que a gente espera desses meninos no fim das contas e infelizmente todo o sistema é moldado para isso a gente espera é que eles tenham boas notas saiam da escola e vão viver suas vidas a partir desse momento a gente diz no íntimo não é mais minha responsabilidade só que nos últimos tempos a gente tem visto que não é bem assim esses dois anos de pandemia que a gente passou e está passando ainda porque ela não acabou e com este ano especificamente 2022 dentro da escola a gente tem reparado que isso não é mais verdade os alunos não podemos dizer que os alunos não podemos dizer que os alunos não são nossa responsabilidade quando saem da escola eles são seres humanos óbvio e estão passando muitas vezes por coisas até mais pesadas do que a gente sabe como é né é complicado é preciso ler é preciso ler e se em vez de exigir a leitura o professor decidisse de repente partilhar sua própria felicidade de ler é aí que começa a bater em mim e se você mostrasse o quanto a leitura te faz bem e se você trouxesse para a sala de aula um livro ou começasse por uma história que você se você se encanta você se empolga que teus olhos brilham e eles pudessem ver isso acontecendo com você não decididamente a gente não gosta de ler é pelo menos o que indica a floresta de dedos levantados quando o professor faz a pergunta quem é que não gosta de ler uma certa provocação mesmo nessa quase unanimidade quanto aos raros dedos que não se levantam entre os da viúva siciliana é por decidida indiferença a pergunta feita bom já que vocês não gostam de ler sou eu que vou ler livros para vocês e começa aqui o devaneio do Daniel apresentando esse professor que tira um calhamação um calhamação de um livro de dentro da bolsa e bota todo mundo para ouvir e os garotos de repente voltam a ser não de repente imediatamente mas com o tempo de repente eles voltam a ser aquele leitor lá de quando era criança encantado com as primeiras histórias com as primeiras imaginações as primeiras letras eu vou por uma questão de tempo eu vou passar logo a essa parte final aqui que é a parte 4 o que lemos quando lemos ou os direitos imprescritíveis do leitor o direito de não ler você não é obrigado a ler parece uma coisa óbvia mas às vezes o óbvio precisa ser dito ninguém é obrigado a ler você não precisa necessariamente ler não leia se eu estou falando com alguém que é igual como eu era se sentir obrigado a ler todo o livro que passasse pela sua mão hypado clássico não eu tenho que ler porque afinal de contas no meu caso eu sou professora disso ou depois de 2018 eu tenho um canal eu tenho que ler você não é obrigado a ler você não é obrigado ó a maior parte dos leitores se concede cotidianamente o direito de não ler sem macular nossa reputação entre um bom livro e um telefilme ruim o segundo muitas vezes ganha mesmo que preferíssemos confessar ser o primeiro além disso não lemos continuamente nossos períodos de leitura se alternam muitas vezes com longas dietas onde até a visão de um livro desperta as miasmas da indigestão mas o mais importante vem agora estamos cercados de uma quantidade de pessoas respeitáveis às vezes diplomadas às vezes eminentes entre os quais alguns possuem mesmo belas bibliotecas mas que não leem ou leem tão pouco que não nos viria jamais a ideia de lhes oferecer um livro eles não leem seja porque não sintam necessidade seja porque tem coisas demais para fazer o que dá no mesmo é que essas outras coisas os obturam o minudo seja porque alimentam um outro amor ou vivem sim de maneira absolutamente exclusiva enfim essa gente não gosta de ler e nem por isso são menos frequentáveis a ideia de que a leitura humaniza o homem é justa no seu todo mesmo se ela padece de algumas deprimentes exceções tornamos-nos um pouco mais humanos entende-se aí por um pouco mais solidários com a espécie um pouco menos animais depois de termos lido Tchekov mas evitemos vincular a esse teorema o corolário segundo o qual todo indivíduo que não lê poderia ser considerado em princípio como um bruto potencial ou um absoluto cretino nesse caso faremos a leitura passar por obrigação moral o que é o começo de uma escalada que nos levará em seguida a moralidade dos livros em função de critérios que não terão qualquer respeito por essa outra liberdade inalienável a liberdade de criar a gente não é obrigado a ler não é porque o livro está ali que você vai pegar para ler você pode até pegar para ler mas e se você não quiser está tudo bem também dois o direito de pular páginas esse eu não faço esse direito eu não exerço porque eu acho que eu estaria sendo muito espertinha para mim mesma mas aqui o Daniel nos dá o direito de pular páginas o que que tem ele vai contar a história dele lendo guerra e paz pela primeira vez aos 13 anos ele ficou ele ficou apegado na história numa das histórias de guerra e paz que pelo que eu entendi aqui não é a história principal ele pulou todos os tratados ele diz aqui ele deixou o tostói dissertando sozinho sobre os problemas agrários da russa eterna pulei páginas e daí todos os meninos e todas as meninas deveriam fazer o mesmo isso aqui me pegou porque foi a minha grande assista meu vídeo vou deixar aqui no no card e vou deixar aqui na descrição eu e Moby Dick não nos demos bem se tem vontade de ler Moby Dick mas perdem a coragem diante das digressões de Melville sobre o material e as técnicas de caça-baleia não é preciso que renunciem a leitura mas que pulem que pulem por cima dessas páginas e persigam a Rab sem se preocupar com o resto como ele persegue sua branca razão de viver e de morrer eu estava participando de um projeto de leitura portanto não podia pular as páginas mas eu vou falar para você que é necessidade era de pular vejam o vídeo vocês vão entender 3 o direito de não terminar um livro quando eu li este livro pela primeira vez e me encarei com este número 3 esse terceiro direito foi aquele meme sabe da cabeça explodindo porque eu sempre me culpei muito quando chegava um determinado pedaço do livro e eu tinha que ler depois me me arrastando porque eu já tinha perdido todo o interesse aí vem um escritor me dizer que eu posso não terminar foi uma libertação olha o que ele fala existem existem 36 mil razões para se abandonar um livro antes do fim o sentimento do já lido uma história que não nos prende nossa desaprovação total pelas teses do autor um estilo que nos deixa de cabelo em pé ou ao contrário uma ausência de narrativa que não compensa ir mais longe inútil enumerar as 35.995 outras entre as quais as de que é preciso cuidar da cara dentária as perseguições do nosso chefe de serviço ou um abalo sísmico de coração que petrifica nossa cabeça um livro nos cai das mãos que caia de novo nós não somos obrigados nem a terminar um livro a gente pode deixar ele no cantinho e tentar terminar depois como ele vai dizer aqui ou a gente pode não terminar e ok isso tira um peso das suas costas porque das minhas tirava o direito de reler reler o que me tinha uma primeira vez rejeitado reler sem pular reler sob um outro ângulo reler para verificar sim nós nos concedemos todos esses direitos mas relemos sobretudo gratuitamente pelo prazer da repetição a alegria dos reencontros para pôr à prova a intimidade mais mais dizia a criança que fomos nossas releituras adultas tem muito desse desejo nos encantar com a sensação de permanência e as encontrarmos a cada vez sempre ricas em novos encantamentos não estou relendo esse aqui reencontrando Daniel Penac 5 o direito de ler qualquer coisa a propósito de gosto alguns de meus alunos sofrem um bocado quando se acham diante do arquiclássico tema de dissertação podemos falar de bons e maus romances e aí ele vai dizer ah então bons e maus romances e você pode ler se você quiser você também não é obrigado a rejeitar eu te sou muito sincera eu não leio maus romances quando um mau romance um mau livro cai nas minhas mãos eu não termino aí eu exerço outro direito né 6 o direito ao bovarismo doença textualmente transmissível é assim grosso modo bovarismo esta satisfação imediata exclusiva de nossas sensações a imaginação infla os nervos vibram o coração se embala a adrenalina jorra a identificação opera em todas as direções e o cérebro troca momentaneamente os balões do cotidiano pelas lanternas do romanesco é o nosso primeiro estado de leitor comum a todos delicioso a gente pode imitar a dona Bovary dona Emma Bovary de ficar tão imerso no livro que a gente está lendo que a gente esquece da própria realidade e tudo bem 7 o direito de ler em qualquer lugar aí se a gente exerce né a gente não não se priva muito de ler dentro do do ônibus se bem que dentro do ônibus ultimamente tem sido difícil de ler por conta da do balanço das nossas ruas né mas na na sala de espera é um dos lugares mais comuns você vê alguém se bem que hoje em dia é hoje o celular mas se alguém tem um livro dentro da bolsa é onde se tira o livro pra ler ele vai contar a história aqui de um soldado que ninguém queria limpar as latrinas do quartel e ele sempre se oferecia toda vez e o sargento já estava começando a achar estranho aquilo e aí depois se descobriu porque ele se se oferecia pra ler pra ler não pra lavar as latrinas do quartel que era um serviço que era de hondo pros demais ele tinha um volume de 1900 páginas de todos os textos de Nicolai Gogol e ele queria terminar de ler então ele usava esse tempo lá da limpeza das latrinas que ninguém iria lá distraí-lo chamá-lo ou qualquer coisa do tipo pra ele fazer o que ele gostaria a gente pode ler em qualquer lugar oito o direito de ler uma frase aqui e outra ali a esmo ele vai falar abre o livro em qualquer página lê só aquilo ali pronto eu não costumo fazer isso porque se eu me apego a uma história eu vou querer ir até o final mas se você quiser tudo bem pode fazer nove o direito de ler em voz alta a gente costuma ler muito em voz pra gente e quem lê em voz alta é quem necessariamente pensa em ter um espectador pra ouvir uma audiência mas se você quer ler em voz alta pra você mesmo pra sua voz ressoar na sua própria cabeça fica à vontade e o último o direito de calar o homem constrói casas porque está vivo mas escreve livros porque se sabe mortal ele vive em grupo porque é gregário mas lê porque se sabe só esta leitura é para ele uma companhia que não ocupa o lugar de qualquer outra mas nenhuma outra companhia saberia substituir ela não lhe oferece qualquer explicação definitiva sobre seu destino mas tece uma trama cerrada de conivências entre a vida e ele ínfimas e secretas conivências que falam da paradoxal felicidade de viver enquanto elas mesmas deixam claro o trágico absurdo da vida de tal forma que nossas razões para ler são tão estranhas quanto nossas razões para viver e a ninguém é dado poder para pedir contas desta intimidade os raros adultos que me deram a ler se retraíram diante da grandeza dos livros e me pouparam de perguntas sobre o que é que eu tinha entendido deles a esses claro eu costumava falar de minhas leituras vivos ou mortos ofereço a eles essas páginas e eu te ofereço como romance de Daniel Penac esse livro eu não sei se você encontra aqui na Amazon vale a pena você dar uma olhada no link que está aqui na descrição caso você tenha se interessado por ele acho que toda pessoa que gosta de ler e a gente mesmo não sendo professor provavelmente vai ter alguém para quem ler seja um filho um sobrinho um neto o filho do amiguinho do irmão do cunhado do prêmio enfim alguém a gente sempre vai ter alguém para quem ler mas certamente em sebo você encontra na estante virtual você encontra então caso você tenha se interessado por esse livro não é difícil de achar inclusive você acha ainda nas livrarias dá uma olhada aqui no nosso link na Amazon para saber se você encontra por lá tá bom eu vou ficando por aqui te agradeço o vídeo hoje foi longo mas o livro mereceu todo esse falatório porque Daniel Penack é maravilhoso porque como um romance é de fato encantador te agradeço por ter chegado até aqui se você gostou deixa o like ainda não está inscrito se inscreve não apertou o sininho aperta o sininho para você receber notificação quando a gente subir o vídeo e eu te encontro no próximo quando eu te trago uma nova história para contar um beijo tchau